E aí, pessoal, beleza? E quem fala é o Necro e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo da nossa série de life em darkness aqui no Terraria 1.4 no modo Master Mode. E bem, o que a gente vai fazer hoje? Hoje eu pretendo ir para um lugar muito perigoso, um lugar inexplorado até o momento, e que pelo que eu vi, está bem correto, não tem bugs nessa área, até que enfim, pelo menos, hoje vai ser algo diferente. Muito bem, essa área aqui é uma área um pouco perigosa, eu sei que eu não posso descer muito, porque senão eu posso acarretar em morte instantânea. E morreu! E hoje em dia tem um guardião nela que guarda esse calabouço aqui, e bem, se você invadir ele de maneira errada, você pode acabar morrendo, tá? Então tenha muito cuidado antes de entrar aqui. Eu vou catar essas velas de coração, tudo que tem por aqui, por quê? Porque eu quero as velas de coração, vou pegar livro, vou pegar um bocado de coisa hoje. Hoje vai fazer a farra. Olha os blocos quebrados. É bom que essa área aqui já dá para pescar, né, se eu falar assim. Ah, então beleza, vou começar a tirar essas paradas daqui. Cê é louco, velho, agora faz sentido você cair no espinho e acabar morrendo. Recomendação muito boa, vou passar para você. Se tu vir para cá, mano, arranca esses espinhos da parede de qualquer maneira que tu puder. Porque esses negócios aqui no hard mode vai te dar um trabalho quando tu vir a explorar. Vai dar uma dor de cabeça, porque além de tu tomar bleed, tu ainda vai tomar dano para os bichos aí. Vai ficar uma maravilha mesmo. Vai ser uma coisa muito boa. Olha só o que eu estou vendo aqui. O primeiro baú que eu tenho trancado. Que eu estou vendo aqui o primeiro baú dourado trancado e foi embora, menino. Como sempre, eu nunca sei onde eu guardei as coisas. Então eu vou estar utilizando o NPC aqui para comprar essas bombas. Dinamite não vai ser o caso. Eu não preciso de dinamite para ter que quebrar as coisas, sei lá, não. Eu vou comprar só um stack bomba aqui. Se precisar, eu volto para comprar mais. Mas no momento eu vou usar essas daqui. Vou usar essas adesivas aqui, ó. Porque a adesiva é bem mais fácil de colar do que só tocar uma bomba no lugar solto aí e ela não pegar no lugar certo. Eu vou testar primeiro nessa piscininha de água que tem aqui. Para ver se funciona mesmo o bagulho das bombas. Porque se não funcionar, então foi em vão. É, realmente funciona a explosão um pouco menor porque está na água. Mas se já funciona aqui, já está valendo, né? Olha lá. Os espinhos quebram. O primeiro baú trancado aqui. Nossa, calma aí. Que está tudo muito bagunçado aqui. É muita adrenalina aqui que está acontecendo. Calma aí. É bicho batendo de um lado e explodindo coisa para o outro. Mas muito bem. Bora lá ver o que a gente encontrou no nosso primeiro baú. Mura Massa. Xux! O próximo episódio vai render, viu? Olha só quem eu acabei de encontrar aqui. E o inventário está lotado. Não veio mais nada. O que eu posso tirar aqui? Vou guardar o dinheirinho. Não, calma. Aí, pronto. Guardo o dinheiro. Vou guardar ossos e Mura Massa. Acabou de dropar aqui o contador de monstros, né? Tipo, ele conta o tanto de monstros ou o tanto de vezes que eu já matei o mesmo monstro. Vou transformar as bombas que eu consegui aqui. E eu consegui uma dinamite. Eu estava pensando em pegar uma dinamite para testar o tamanho do raio que ela mata, tá ligado? Que ela quebra as coisas. Deixa eu tentar colocar as... Ixi, vai dar ruim. Bem, rapaziada. O que eu vou fazer aqui agora? Eu já voltei ali para onde eu marquei meu spawn. Já arrumei os baús lá. E no momento eu estou só voltando aqui porque eu estou morrendo mesmo. A vida é triste. Vou abrir o segundo baú aqui. Esse negócio está bem menor do que da primeira vez que estava. Isso aqui não está normal, não. Tá. Chuveirinho e olho de bagulho. Abriu o baú de novo. E escudo de cobalto. Veio blindado, ó. O menino veio blindado, ó. Valeu pela chave. E sim, a dinamite funciona bem melhor do que as bombas. Ou seja, a próxima vez que eu vim aqui, ou se eu voltar aqui de novo, eu vou trazer muitos dinamites para poder já dar o grau. Ó, a primeira caixa que eu acho aqui é logo a do deserto, mano. Vou encher isso daqui de tocha, ó. Isso aqui é bom, viu? Dois dia brother agora para ajudar na batalha. Olha ele. Olha ele. Lua de sangue está subindo. Olha só que eu acabei de encontrar aqui. Primeiro baú comum dentro da dungeon que eu vejo. Meu dinheiro. Meu dinheiro. Abri o próximo baú aqui. Isso, eu consegui, né? Porque nunca dá tempo, mas consegui. Ó, o Yoyo Valor. Consegui o Yoyo Valor junto com a chave das sombras. Agora, se eu quiser explorar o Hell, eu consigo por conta dessa chave. Mais um para a conta. Uh, Magic Missile. Esse bicho ainda vai acabar me matando, mano. Se liga, rapaziada. Aqui estava com metade dos bichos que eu acabei de matar agora, mas estava cheio dos bichos loucos. E aqui embaixo, já temos aqui o nosso baú da jungle. Do bioma da jungle, né? Para hard mode. A gente tem que vir aqui pegar. Porém, eu não estou conseguindo ter espaço para poder fazer as coisas que eu sempre faço. Que é encher aquilo dali de tocha. Por conta dos bichos que estão evaporando aqui em cima. Olha lá. Meu Deus. 7 de HP. Isso aqui não vai dar tempo não. Eu vou acabar morrendo, certeza. Marquei. Eu acho que eu encontrei a vela d'água que estava aqui spawnando os bichos loucos. Vou tirar logo ela daqui. Não, ainda tem outra pela região. Agora, onde? Eu não sei. Eu vou tentar logo abrir esse baú aqui. Por quê? Ó, outra lua superior aqui. Metsu no Yaiba. A beira da morte foi quase. Depois de muito tempo aqui. Vou voltar daqui a pouco. Tive que dar uns resets no game, mas já voltei a morrer. Então, não se preocupem. A morte ainda está em dia para mim. Nem sempre, mas boa parte delas. E já está lagando bastante já de novo. Ah, consegui outro livro agora. Está lagando bastante o jogo. Por conta dos itens que ficam aqui, né? Eu não consigo pegar todos porque não dá tempo. Quase finalizando a exploração. Muito bem. Depois de muito tempo de exploração. Só estou voltando aqui para finalizar o vídeo. Mano, tem muita coisa para mostrar. É um pouco complicado mostrar tudo que tem ali. Mas eu vou passar lá para mostrar o tanto de coisas que eu consegui. Baús e tal. Está ligado? Estou voltando aqui mesmo só para finalizar o vídeo. Do começo da dungeon até lá o final está totalmente tudo explorado. Cada pedacinho sem faltar um pedaço no caso. Explorei tudo. Até as partes das armadilhas foram descobertas. Então não está faltando mais nada da minha dungeon. A exploração total do bioma vem até o inferno. Ele chega até aqui no final do réu. E bem, muito doido. As coisas mais interessantes são marcadas nesse baú aqui. Nesse baú aqui é onde eu joguei as tralhas. Esse daqui é o baú de segundas coisas especiais. Que tipo, as coisas que vinham mais dentro daqueles baús dourados. E aqui foi as únicas coisas que terminou. E eu já tive que colocar o restante aqui. De restante era só isso. Eu não consegui pegar todos os baús normais. Que já estavam abertos. Por conta do lag e os mobs. Mas no próximo episódio vocês vão saber o que a gente vai fazer com essas coisas. Valeu. You know I'm next, yeah. Hey, hey, hey.